Olá, eu sou o João Luiz de Cavalho Bottega, promotor de justiça, coordenador do Centro de Apoio Opcional da Infância e Juventude do Ministério Público de Santa Catarina e vice-coordenador-geral da Comissão Permanente da Infância e Juventude, COPEIJ. Gravo este vídeo para também reforçar a importância do serviço DISC-100, que é mantido pelo governo federal há mais de 15 anos. Cada vez que você identifica uma situação de violência, de violação de direitos com uma criança ou uma adolescente, você pode DISC-100 no seu telefone de forma gratuita, de forma anônima, 24 horas por dia, 7 dias por semana e essa central de comunicação receberá essa informação e encaminhará para o órgão responsável para proteger essa criança, seja o Conselho Tutelar, seja o Ministério Público ou mesmo uma delegacia de polícia. Por isso, o DISC-100 é tão importante para proteger as crianças e os adolescentes do nosso Brasil. Então, também eu apoio e defendo o DISC-100.